Olá a todos, estão no ar mais uma edição do seu programa cultural, veia artística. Desde já quero agradecer a Cicalpres Pedolo pelo carinho da sua audiência, pelo feedback que tenho recebido nas minhas páginas oficiais, Facebook, Instagram. Capoeira, será uma arte marcial ou uma dança? Ninguém é melhor que o contramestre mosquito para um dedo de conversa. Obrigado por mais um convite, não é? Neste programa que eu acho que é de muito valor, veia artística, e que veio também para valorizar aquilo que nós fazemos, não é? Com muita humildade, com muito amor e com muita paixão. Por que Mosquito? Mosquito foi o nome que me foi dado, não é? No ginásio, na altura, a fisioterapia do Hospital Central. Bem lá no início, 1999, 2000, 2001, em que um colega achou que deveria optar por dar-me esse nome, porque era e continuo sendo e espero continuar a ser um capoeirista, tipo, gosta muito de piruetas, movimentos um pouco mais acrobáticos, não é? E que na altura também havia muita firmeza do bom lado, que era só quem entrava com o mosquito sabia que ia ser picado. Então, chamavam aqui, esse é o mosquito que não dá malária. E incomodava, o mosquito sempre incomoda. Acredito que eu estou incomodando as pessoas até hoje, não é? Depois, ao longo do tempo, fomos vendo que a capoeira, pronto, atravessou várias fases. A fase nós queremos nos mostrar como alguém, na parte individual, a nossa técnica, não é? A fase em que era mais acrobacia do que a própria arte marcial. E hoje em dia a gente faz a capoeira, eu, em particular, faço a capoeira mesmo por satisfação pessoal, ok? Amor à camisola. Amor à camisola. A capoeira, onde é que se enquadra? Na verdade, os capoeiristas sempre explicam esta pergunta de acordo com como também foram ensinados. Mas, assim, no modo geral, a capoeira é considerada uma arte marcial. Mas, pela sua história, ela foi disfarçada de dança. Há quem diz que a capoeira é de origem africana, mas foi desenvolvida em Brasil. Parte do mesmo princípio? Ou parte do mesmo princípio, não é? Como foi uma definição, aquilo que nós, por exemplo, como professores, contramestres, mestres, queremos passar para os nossos alunos ou para os nossos seguidores, pela sua história, a capoeira é afro-brasileira. Tem origens africanas, mas como arte marcial desenvolveu-se no Brasil. Há quem defende que, na sua maior parte, é africana, não é? Por que que isso é africana? Porque foram escravos, não é? Pessoas que foram levadas de diferentes partes da África, Guiné, Angola, inclusive Moçambique, antes de ter colonizado o Brasil. E foram encontrar também várias origens lá, índios, não é? E foi assim como isso foi se transformando, não é? E, por outra, também há quem diz que não há evidências de que a capoeira é providência dos africanos. Exatamente, mas foram estudos prontos, feitos, na altura, inclusive, tenho a máxima certeza que mestres brasileiros também compartem da mesma opinião que a nossa. E aqui também temos vários professores, contramestres e mestres de capoeira que já tivemos vários debates sobre isso. Os escravos criaram golpes, criaram métodos de defesa, foram criando e confeccionando instrumentos, foram tocando, foram buscando as músicas de acordo com aquilo que era a vivência deles, não é? Como forma de disfarçar ou enganar os colonos na altura. Aparecer que é uma dança, que estão ali apenas a celebrar alguma coisa ou a passar o tempo livre. Enquanto não, estavam exatamente a treinar. Temos várias danças, uma dança muito conhecida em Angola, inclusive também já fez relação sobre uma dança nossa e que tinha lá vários... Não é marabenta? Não, não é marabenta, não é marabenta, mas é dança guerreira, parte de dança guerreira, como um xigubo, por exemplo, não é? E que tem lá vários movimentos, vários passos que hoje na capoeira nós usamos no treino. Ok. Não é? Por isso é que segue-se como origem africana, desenvolvida no Brasil, como arte marcial, porque surgiram dois grandes mestres que criaram a capoeira, posso assim dizer, que trouxeram a capoeira reconhecida como arte marcial, que é o mestre Bimba ou o mestre Pastinha. Mestre Bimba, grande mestre Bimba. Quando é que entra o mundo dessa arte? Bem, eu pisei a primeira vez num espaço em que estavam a treinar capoeira, foi no dia 12 de setembro de 1999, na Faculdade de Ação Física Antigo INEF, que treinávamos em simultâneo, não é? Treinávamos no INEF e depois, logo depois de duas horas, íamos para a fisioterapia do Hospital Central. Na altura, era adolescente, quero dizer que ainda era adolescente. Sim, se não me falha a memória, eu tinha por aí 14 anos. E como é que foi para a sua família receber essa informação, essa atitude, ser capoeirista ou por outra, ser artista aqui em Moçambique, sabemos que, de certa forma, acaba sendo um problema em nossas famílias. É verdade, ainda por cima, por ser jovem, ser adolescente, numa primeira fase foi bem recebido, porque eu sempre gostei de desporto, sempre gostei de artes, inclusive, tempos atrás já fazia taekwondo, ITF, já fiz um pouco de judo, com alguns amigos já aprendi o tank sudo também, e sempre adorei futebol. Futebol é a coisa que eu sempre fiz. E quando entrei na capoeira, foi mais uma paixão, que eu não sabia que ia se tornar o grande amor da minha vida. Foi amor à primeira vista? Foi amor à primeira vista, embora tenha conhecimento da existência da capoeira, em cassetes, VHS, na altura. Lembro-me até que em 1996, fomos à casa de um amigo e assistimos Arte de Vencer. Muita porrada. Do Marte da Casca. Especificamente capoeira. Ok. Que é um capoeirista que era militar, e que depois, pronto, viajou para o mundo afora, e foi ensinando a capoeira, e as pessoas não acreditarem que isto aqui é uma arte marcial. E realmente fui buscar muito daquilo que faz parte da história. Da capoeira, sim. Porque as pessoas vão buscar a parte da dança. Há quem que diga que é a dança. Então, nós não estamos para mudar esse fio de pensamento nas pessoas. É quem considera que seja a dança, é quem considera que é arte. E por ter a música, nem sempre a dança é considerada a dança por ter música. Ok? Sim. É preciso também ir a fundo nisso. Acredito eu, por causa da maneira como nós gingamos, não é? Porque esse é o nosso estilo. Ok. Então, essa é a base da capoeira. É a maneira como capoeirista... É uma característica. Exatamente. É uma característica do capoeirista. O capoeirista se apresenta nas demonstrações, ou nos combates, ou nas demonstrações, ou nas graduações de capoeira, dessa forma. Fazendo a ginga, que é a base da capoeira, a maneira de estar do capoeirista. E que é confundida, não é? As pessoas pensam que está dançando. A sua base, a sua posição, tem a sua posição de ataque, exatamente. A sua postura, perfeitamente. Falando em artes marciais, estive a conversa com o mestre Alex, eu sei que o conhece muito bem. Sim. É de uma arte diferente, mas considera-se arte marcial também. Exato. E pude aprender com ele que o tanque sudú é disciplina, não é violência, como as pessoas olham. Será que a capoeira parte do mesmo princípio? Sim. Eu acredito que toda arte marcial tem este lado da disciplina, o respeito, não é? As pessoas devem perceber que treinar uma arte marcial, por mais que seja o nome arte marcial, que é autodefesa, defesa pessoal, ou para a gente poder se defender ou se proteger, vamos supor, no mundo afora. É importante saber que, a partir do momento que nós entramos para uma academia, ou entramos num ginásio, ou entramos num grupo, vamos supor, neste caso, o grupo de capoeira, nós estamos a ir buscar aquilo que são os fundamentos dessa arte. E eu acredito que, assim como o mestre Alex, certeza que tem essa doutrina, essa particularidade de ensinar a parte da disciplina, a capoeira também tem isso, a capoeira tem a parte da disciplina. Quando a gente chega, da maneira como a gente tem que fazer o cumprimento, há todas as regras sempre. Há essas regras, onde a gente vai organizar os nossos pertences, os nossos sapatos, os nossos telefones, por exemplo, as nossas pastas, o uniforme, quer dizer, tudo isso já é um conjunto de elementos, para que a gente veja que esta arte é organizada, tem lá uma disciplina, isto é importante a gente sempre cumprir. É que nem ir à escola, temos que ter o uniforme para ser identificado, nós também temos que ter uma identidade, não é? Ok. Exato. Devem estar a perguntar, se aí em casa, olha, Ison, tu falaste contra mestre, contra mestre mosquito, contra mestre, contra, por que contra mestre? Por que está faltando para ser mestre? Não há de brincadeira, dizem que nós somos aqueles, estamos contra os mestres. Exato, exatamente. Mas não estamos contra nenhum mestre. Primeiro posso falar que, cada grupo tem a sua linhagem, não é? Nosso grupo é o Grupo Ginga do Maputo, que é o primeiro grupo da capoeira em Moçambique, graças a esta mulher que eu tenho aqui, o retrato dela na minha camiseta, que é a mestre Marina Matui, que até posso falar só de uma forma resumida, ela aprendeu a capoeira, ela aprendeu a capoeira na Dinamarca, com vários mestres, não é? Lá do Brasil, era casada lá, sofreu infelizmente com as coisas da vida. Ela é moçambicana? Ela é moçambicana, exatamente. E com a ajuda do Sr. Juscias e a Dona Graça, que era um casal de brasileiros, ela conseguiu criar esse espaço, que é na fisioterapia do Hospital Central e também na Faculdade de São Paulo. Os grupos têm a sua linhagem. Há quem usam o cordão, que é uma maneira de fazer o cinto. A gente chama o cinto da capoeira, que é o cordão. Há quem usou o cordel. Então, o cordel nós usamos, estamos a representar a Federação de Capoeira Desportiva do Estado do Rio de Janeiro, através do grande e saúdo agora, o mestre Bugado, em memória, não é? Ele é o mestre da Associação Baravento, que é o grupo Baravento, não é? E que nós estávamos filiados e continuamos filiados, não é? A Associação Baravento e eles usam as cores da bandeira do Brasil. E qual é a diferença do cordão e o cordel? Depende do fundamento, das origens. Por exemplo, eu posso ter aqui o Moxará, o Ivan, a treinar num grupo, por exemplo, o grupo Gloom. Por exemplo, o grupo Capoeira Gloom, que usa um cordão, porque o mestre do Ivan também, antigamente, usou o cordão, não é? Então, quer-se continuar com essa linhagem. Somente, seguindo a linhagem. Diferenças físicas e a maneira como é trançado, o material que é usado, não é? É por isso que eu começava dizendo que cada grupo também tem a sua linhagem. Eu acredito que, nós usamos as cores da bandeira do Brasil, mas eu acredito que daqui para frente, um certo dia, nós podemos usar as cores de Moçambique, mas fazendo o cordel, porque o cordel é trançado. Então, do momento, nós moçambicanos não temos uma identidade como capoeiristas? Nós temos identidade como capoeiristas, porque a nossa identidade é universal. Eu uso o meu cordel, vai ser conhecido aqui em Moçambique, para quem está e para quem conhece a minha linhagem, e vai ser conhecido o mundo lá fora. não é? Então, por isso é que é difícil nós criarmos uma linhagem, talvez, uma linhagem aqui, porque tínhamos que ter, para além das associações criadas, tínhamos que ter também a federação. E nós sabemos que as artes ainda é algo muito difícil de serem apoiadas. Não temos como a federação de estas? Infelizmente, ainda não temos federação de capoeira. Temos vários grupos de capoeira, várias academias, posso assim dizer, mas não temos federação. Temos associações, inclusive nós fazemos parte da associação de moção americana de capoeira, não é? O que acontece é que os grupos, elementos dos próprios grupos criam a própria associação para ver se a gente consegue estar ajustado ou que a gente consegue algum financiamento ou algum apoio, seja equipamentos e buscar um pouco de reconhecimento. Mas o que é que está a falhar exatamente? O que é que poderia ser feito para ultrapassar esse problema? Eu tenho a máxima certeza que existe muita união aqui dentro do nosso país em relação à capoeira. Nós temos grupos que foram os pioneiros, posso assim dizer, vários grupos que começaram a capoeira para além do nosso através de mestres também vindos do Brasil que foram filiados, porque na altura nós não tínhamos material, não é? O único material que tínhamos é a nossa mestre, o mestre marina. Então os outros grupos foram surgindo, foram buscando material ou da mestre marina ou de vários mestres que também foram criando os grupos aqui, não é? Mas o que aconteceu é que numa fase inicial era importante que cada um criasse o seu nome, cada um levantasse as bandeiras do seu grupo. Fomos crescendo com essa ideia de que existe o grupo X, o grupo Jina, que existe o Mantes Palmares, que existe o Mar Azul, que existe o grupo FI, que existe o Arte Viva, quer dizer, e vários outros grupos foram surgindo. Nós fomos fazendo essa amizade com os mestres, com os professores dos vários grupos e já sentamos, inclusive, para tentar resolver esse problema de federação, porque nos outros países já há federação. Continua a ser um caos, infelizmente. Não sei se o problema pode ser, talvez, interno entre nós, mas também é por nunca, eu posso assim até dizer, que nunca fomos abertos às portas. Outra vez, quem sabe, as portas não se abrem porque também ainda não alcançamos esse ponto. Contra o mestre Mosquito, eu sei também que, além do mestre e do professor, quais são as idades que é elecionada? Este ano completei 18 anos a trabalhar só com a capoeira, não é? E dentro deste ano faço 21 anos como capoeirista, não é? Já passei por várias experiências, e eu trabalho especificamente com crianças, adolescentes, jovens, não é? Tenho feito trabalhos com adultos, mas estou 50%, um pouco mais, fazer trabalhos com crianças. E apareciam crianças de 2, 3 anos que apresentavam características muito boas, apresentavam habilidades, que nós dizíamos, vamos proibir esta criança de 3 anos para começar a treinar porque achamos que a idade certa são 5 anos ou 4 anos, então ficava aquele tabu. Então por isso que eu digo, eu acho que, pronto, também há quem dá porque nós temos trabalhos feitos com professores grandes, mestres que fazem trabalhos feitos com crianças de 1 ano e meio e 2. Mas assim, isso parte de cada um, por exemplo, eu aceitaria 3 anos, por exemplo, poderia dizer que com 3 anos já pode trazer sua criança porque já consegue se comunicar, já consegue andar por si só e existem vários métodos de ensino, várias metodologias de ensino para cada tipo de idade. Como forma de fecho, quais são os objetivos, quais são os teus maiores sonhos a nível profissional? Primeiro é agradecer pela saúde e continuar a ter, mantermos também a nossa forma, continuamos a treinar, obviamente. Um dos maiores sonhos é mudar a vida das pessoas, não é? Daqueles que passam pelas minhas mãos e amanhã ser reconhecido pelos mesmos e ser reconhecido o mundo fora pelo trabalho que eu faço com muito apoio e com muita coordenação do meu grupo de coração que é o grupo Ginga com os meus companheiros, os meus professores todos. Quem sabe um dia temos um espaço, não é? Só nosso e todo ele personalizado, não é? Quem sabe lá a Academia Mosquito em que venham lá pessoas também praticarem outro tipo de arte, não é? Acho que é sonho de um capoeirista, não é? Acho que porque já teve sonhos que já foram realizados. Por isso, nós tivemos a conversa com o nosso contramestre Mosquito que deixou ficar aqui um pouco daquilo que é a sua arte capoeira. Eu, em particular, pude aprender. Quero acreditar que tu aí em casa deu para aprender alguma coisa. Já agora, siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram, Gloom Channel e fica a parte de todas as novidades aqui do seu canal. Eu sou Ivan Alarjo, o gigante. Até a próxima edição. E aí E aí E aí E aí Tchau.